Vamos pular, 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 vem cá Vamos aquecer, vamos aquecer Vamos aquecer, vamos aquecer Vamos aquecer, vamos aquecer Vamos aquecer, vamos aquecer Olá pessoal, vocês têm que me ver, mas eu não conheço esse pós Eu posso ter que ter medo de todo o macaco Esse pós é estranho Não parece esse pós Não parece mesmo